Tem muito pendão aqui em casa pessoal, muito, 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 muito mesmo É muito gratuito Salve, salve meus amigos, sejam todos bem-vindos Eu vim trazer para vocês uma receita caseira Não é um milagre, mas é uma receita que vai te ajudar demais Se você mora muito longe de casa de rações de pássaro Hoje eu vim trazer para vocês uma receita Que sim, vai ajudar o seu passarinho a foguear E vai ajudar sim, ele a aumentar o canto Lembrando que passarinhos bem alimentados, passarinhos fortes Ele vai foguear, ele vai cantar mais E isso vai te trazer muitos benefícios aqui Não é milagre, com o manejo você vai aprontar sim o seu passarinho com essa farinhada Então me acompanhe até no final do vídeo Não perde nada, porque os detalhes A forma que você vai aplicar esses ingredientes é o mais importante Vamos usar aqui 8 ingredientes, praticamente todos caseiros Vamos usar um apenas no final Que você vai ter mais difícil de encontrar ele Mas ele não será necessário É só uma base ali que você vai complementar na sua farinhada E um, você usa diariamente na sua criação de coleira e papacapim E outras árvores também Como azulão, trincaferro, canário, bicudo, curió, coleira e papacapim Seus passarinhos vão ter vontade de cantar a partir de hoje Com essa alimentaçãozinha aqui Simples que eu vou passar para vocês Bom pessoal, vamos usar aqui o flocão Vamos usar aqui o flocão Isso aqui a gente chama como flocão de milho E vamos usar aqui 3 xícaras Você amigo, que não tem aí a quantidade de 100 gramas Isso aqui a gente chama 100 gramas Você pode usar aqui 300 gramas de farinha De farinha de milho A gente chama de flocão, farinha de milho Você vai usar aqui 3 dela Vamos usar aqui 3 3 farinhas de milho Lembrando pessoal, a quantidade é bem importante Para você trazer muitos benefícios A marca não importa A que você encontrar aí de fácil acesso Você usa aí na sua criação Ela tem que ser em flocos, tá pessoal Flocão, a gente chama como flocão de milho Não é farinha de cuscuz, tá Ela é praticamente quase igual a farinha de cuscuz Mas não é aquela farinhazinha de cuscuz É aquela farinha para fazer flocão, tá Bom, vamos usar aqui 3 Usamos 3 ali Agora a gente vai fazer o seguinte Ela é bem fina, mas a gente vai bater ela Para ela ficar mais fina ainda pessoal Então vamos colocar aqui a tampa E já vamos bater logo aqui junto com vocês aí Bom pessoal, batemos aqui já a farinha de milho Tá pessoal Flocão, a gente chama como flocão Vou mostrar para vocês como ficou bem fininha Bate bem mesmo para ela ficar bem fininha Isso facilita demais para os passarinhos comer Deixa eu mostrar para vocês aqui Aí vamos colocar aqui Vou mostrar para vocês Fica bem uma farinhazinha bem fininha mesmo pessoal Agora segundo ingrediente A gente vai usar o flocão aveia, tá pessoal O flocão em aveia Você encontra em supermercados também Essa é a base aqui para você usar Na sua receita caseira Farinhada caseira E a gente vai bater ela também, tá pessoal Então a gente já colocou ali o flocão Uma xícara apenas, tá pessoal Como eu falei para vocês Se atente na dosagem dos ingredientes Isso aqui é o que vai te trazer Benefício na sua criação E vai ajudar sim Não engordando ela E ajudar sim Ela ter muita energia E disposição para cantar Bom pessoal Batemos aqui já o flocão também Aveia em flocos, tá pessoal A gente chama como aveia em flocos Olha como ficou uma farinhazinha também bacana A gente vem aqui ó E mistura aqui Dentro também Pronto Isso aqui foi o segundo ingrediente Já pronto já Para os passarinhos Bate bem mesmo, tá pessoal Depois eu vou estar dando outra batida no final Junto com vocês aí Para vocês verem como que a gente faz todo o procedimento Bom pessoal Terceiro ingrediente A gente vai usar o kibe Trigo para fazer kibe Bom pessoal A gente vai usar uma xícara também Uma xícara de kibe E a gente vai bater também Ele já é um pouquinho fino Mas a gente vai bater ele também Bom pessoal Acabamos de bater também o kibe O kibe é muito bom Ele é rico em energia Isso aqui ajuda demais para a sua ave Começar a ter disposição para cantar Então a gente vai usar uma xícara A batida também no liquidificador E vamos colocar aqui Misturado também Pronto Colocamos o terceiro ingrediente já Tá pessoal Agora o próximo ingrediente agora Bom pessoal Chegamos agora na parte do amendoim É muito importante Se atentem agora Nessa base aqui Que eu vou passar para vocês Porque o amendoim Ele é rico em gordura Rico em fósforo Rico em ferro Rico em cálcio Rico em energia E porém Ele conter muita energia Esse amendoim Se você servir de forma errada Servir muito amendoim Para os seus passarinhos Ele vai engordar E vai trazer muita prejudicação Para a sua criação Então você pode usar ele Uma xícara Porque ele é ótimo Eu costumo dizer Que ele é muito bom Nessa receita aqui Só que se você usar De exagerado Vai trazer muita prejudicação Por isso que eu falei para vocês Vai ter muitos ingredientes aqui Que vocês tem que prestar atenção Até o final Para vocês entenderem O real motivo deles De cada um deles Porque ele vai trazer Todos esses alimentos Que eu estou passando para vocês Eles vão trazer Muitos benefícios Na sua criação Então o amendoim Ele é sem sal Tá pessoal Use o amendoim sem sal E use o amendoim Ou ele relado Ou você compra ele Inteiro Você pode comprar ele relado Também já vende Em algumas casas do norte Já vende ele relado Eu comprei aqui na casa do norte E já comprei ele relado Então aqui Eu vou colocar aqui Uma xícara dele também Então nessa receita aqui A gente já tem 300 gramas de flocão Não importa a marca Importa que tem Sem flocão E a gente tem também Uma xícara Que é 100 gramas De kibe Trigo para fazer kibe Bom Eu uso essa marca Você também Não importa a marca Que você encontrar De fácil acesso Vocês usem aí também Na receita caseira De vocês Agora vamos partir Para os ingredientes Tá pessoal Eu falei para vocês Os ingredientes finais Bom pessoal O próximo ingrediente agora É a casca do ovo Tá pessoal Eu não vou triturar ela ali Eu vou colocar só aqui junto Aí eu já bato tudo No liquidificador ali Que eu vou bater novamente Tá pessoal Essa receita caseira Aqui junto com vocês Eu já vou bater ela Tudo ali novamente Porque essa mistura aqui A gente está misturando Com a colher Mas não fica bem misturada Então a gente vai usar aqui Umas 6 cascas de ovo Aqui junto com essa Essa receita caseira da gente Como eu já falei para vocês Que o ovo da galinha A galinha coloca Quais 100% de calça Na casca do ovo Então aqui você vai ter Calça puro Na sua receita caseira Tá pessoal Agora o próximo ingrediente Que a gente vai usar Eu vou deixar o último O último Que você Praticamente você usa Todos os dias Na sua criação Tá pessoal Então a gente vai usar O sexto ingrediente aqui Que é A estrusada Tá pessoal Usa a estrusada Mas não importa a marca Mas não importa a marca Também Usa a que você Usa na sua criação A gente vai usar aqui Uma xícara Tá pessoal Só que aqui A gente vai usar Uma xícara De estrusada E a gente vai bater Ela também Tá pessoal Então vamos bater Ela aqui Eu vou mostrar Para vocês aqui Bom pessoal Próximo ingrediente Batido Que é a estrusada Tá pessoal Então esse aqui É o sexto ingrediente A gente já bateu Ele também Bom pessoal E agora a gente Já tem 6 ingredientes Mas como eu sei Que tem muita gente Que é difícil De encontrar A estrusada Em várias regiões Eu venho trazer Para vocês aqui Para vocês pôr No lugar Da estrusada Então se você Não tem A estrusada Você pode usar A mistura de cimento E eu já falei Para vocês Em alguns vídeos Anteriores Que a mistura de cimento Ela é rica em nutrientes E rica em vitaminas Vários tipos de vitaminas Tem aqui Na mistura de cimento Só que a ave Ela vai se alimentar De 1 ou 2 ou 3 ali E se você Fazer dessa forma aqui Ela vai se alimentar De toda a mistura A gente vai fazer Uma farinha E a gente vai fazer Da mesma forma Que a gente fez Com a estrusada Então a gente vai usar Uma xícara De mistura de cimento Tá pessoal Tchers Mas vai ficar as palinhas Vocês vão entender Acompanha aí galera Bom pessoal E aqui está A nossa receita caseira Isso aqui é uma farinhadazinha De mistura de cimento Tá pessoal Vocês pegam a peneirinha E vai peneirando Dessa forma Peneirando Aí vai ficando Tipo uma farinhadazinha Aqui a ave Vai absorver Todos os nutrientes Ou seja Você higieniza bem Essa mistura de cimento Você coloca no sol Para secar Depois que você lava Toda essa semente E você vai fazendo Dessa forma Peneira Peneira Vai peneirando Quando ficar toda Peneiradazinha Aí você mistura novamente Então aqui É o sétimo ingrediente Agora vamos Para o próximo Agora pessoal Bom pessoal O último ingrediente É o ovo cozido Porque o ovo cozido Ele é rico em proteínas Você pode estar Alimentando filhotes Você vai pisando Dessa forma Que eu estou pisando aqui Aí vai ficando Tipo um farelado Aqui de ovo Só que aqui Essa farinhada Você vai fazer Para você usar No mesmo dia Tá pessoal Porque o ovo Você coloca de manhã E meio dia Já tira O ovo azeda Tá pessoal E atrai muita coisa ruim Para seus passarinhos Aí você faz da seguinte forma Deixa eu mostrar para vocês Como que eu vou fazer aqui agora Bom pessoal Chegamos na parte final Da farinhada Fica até umas pontinhas de ovo Como vocês podem ver Branquinha ali Aquela é a fonte de calça Os passarinhos gostam demais De pegar Essas pontinhas de ovo ali Aí o que você pode estar fazendo aqui Você pega aqui E você coloca ali Pega sempre com outra culé Tá pessoal Para você não Trazer molhado Para a sua farinhada Porque essa farinhada Você pode manter O recipiente fechado Do jeito que está aqui Eu só vou tampar E você vir para os meus passarinhos Tá Aí a gente vai fazer Da seguinte forma Depois que você já Fez todo o procedimento Você faz a farinhada E você usar no mesmo dia Não faz a farinhada Muito seca Tá pessoal Não faz a farinhada Muito seca Coloca uma boa porcentagem Para você deixar ela Meia molhada Tá pessoal Aqui eu coloquei muito ainda Eu vou pisar o restinho Daquele ovo E eu vou servir Para os meus passarinhos Esse ovo aqui Eu vou pisar todinho E vou colocar aqui Para eu servir Para os meus passarinhos Eles gostam demais Isso aqui é a pronta De verdade Os coleiros Os coleiros pegam a ordem Muito rápido E fibra Bom pessoal Essa foi a receita de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês ficaram até no final Desse vídeo Comenta aqui abaixo Valeu TH Fiquem todos com Deus Tchau tchau Não se esqueça de deixar o like Fortalecer o canal Com compartilhamento Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau tchau Olha aí pessoal Consegui resistir Aqui mais de pertinho Está comendo ali O pendão Tem muito pendão Aqui em casa pessoal Muito 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 mesmo Isso é muito gratificante